O Corolla subia pela rua Otaviano Teixeira dos Santos quando foi de encontro ao Fiesta, que estava na Tenente Camargo. Com o impacto, o carro foi arremessado contra um HB20 e um I30 que estavam estacionados no binário. Apesar dos danos resultantes nos automóveis, não houve o registro de feridos. Uma equipe da Polícia Militar foi enviada ao ponto da colisão para registrar as informações e orientar os proprietários.